A música que eu vou cantar agora, no sul do país, ninguém conhece ela. Centro-Oeste, Sudeste, talvez no Sudeste, São Paulo, Rio, tenha conhecimento. No Norte do Brasil, poucas pessoas conhecem essa música. No Nordeste, ela já foi muito executada, mas hoje não está tão executada quanto já foi. Mas, a música que eu vou cantar agora para vocês, é a mais tocada, é a mais solicitada, é a número um nos motéis de Maceió. Ai, amor, segura a banda. Ai, amor. Quando eu te faço algum carinho Ai, amor Esse suspiro vem de dentro de você Ai, amor É tão gostoso É tão gostoso Ver teu corpo Estremecer Ai, amor Quando eu te aperto Em meus braços Ai, amor E quando eu sinto E quando eu sinto O teu humor Maço Ai, amor Ai, amor Também suspiro E fico louco Sem querer Sem querer Sem querer Ai, amor Ai, amor Essa loucura Do amor Me faz dizer Que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Que eu morreria Que eu morreria Nos seus braços Feliz E ouvindo Esses Seus Mães Ai, amor Ai, amor Ai, amor Também suspiro Também suspiro E fico louco Sem querer Ai, amor Ai, amor Essa loucura Do amor Me faz dizer Que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Que eu morreria Que eu morreria Que eu morreria Nos seus braços Feliz Ouvindo Esses Seus Ai Ai, amor Ai, amor Rapaz, do ai Do ai vocês gostam, né? Que coisa boa, né?